Música Nós agora entramos numa longa sequência dos domingos, né, do tempo comum. Esse domingo agora é o décimo domingo do tempo comum e nós vamos ser acompanhados pelo evangelista Mateus. E justamente nesse domingo é narrada a chamada que Jesus faz de Mateus. Vamos olhar um pouquinho. A cidade é Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade mais importante ali na beira do lago e Jesus, os evangelistas dizem que Jesus tratava Cafarnaum como minha cidade. Claro, a cidade do apostolado. Porque de nascença era Nazaré, né, e chamavam Jesus de Nazarena. Então essa cidade estava ali numa cidade comercial, uma cidade onde tinha muitos pescadores do lago, mas também era um trânsito, né, do norte para o sul e era uma fronteira. E ali tinha uma coletoria de impostos. Claro, tinha aqueles que iam cobrar imposto de casa em casa, mas ali na passagem, como uma alfândega, tinha uma coletoria. E Jesus, que já tinha chamado alguns pescadores da beira do lago, ele para diante dessa mesa, né, do coletor de impostos, vira para ele e diz, segue-me. Ele chamava Mateus. Ele chamava Mateus. E aí, confusão, né, porque Mateus aceitou e convidou Jesus para a casa dele e os amigos dele, que eram todos o que o povo chamava de pecadores públicos, né, os coletores de impostos, que esfolavam o povo para recolher imposto, que extorquia. Então, publicamente, eles e as prostitutas eram chamados de pecadores. E, claro, os doutores da lei, que queriam a pureza, já começam a brigar e dizer, como é que o mestre de vocês, né, entra na casa de um pecador e ainda está comendo na mesa com ele. O gesto de comer à mesa era de dizer, são meus amigos. E por isso, Jesus passou a ser tratado como amigo de gente que não presta. Amigo dos pecadores. Amigo dos pecadores. E teve um momento que Jesus até dobrou um pouco essa aposta, dizendo, olha, as prostitutas e os publicanos vão chegar antes de vocês no reino dos céus, porque eles se arrependem. Então, aqui, para nós, o que a gente pode dizer desse evangelho? Ele é muito interessante, porque está no meio daquele livrinho do evangelho de Mateus que conta as curas de Jesus. Do leproso, do paralítico, da mulher que sofria um fluxo de sangue, do cego. Então, no meio dessas curas, Jesus vai responder aquela crítica das pessoas. Ele diz assim, quem precisa de médico não é quem está bem de saúde. Quem precisa de médico é aqueles que estão doentes. Então, é a primeira reflexão de Jesus. Ele vem para aqueles que estão quebrados no espírito, enfermos também no corpo. Jesus se apresenta como aquele que cura. Segundo lugar, Jesus vai lá para o profeta Oséias quando o profeta diz eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele apresenta um Deus que tem entranhas de misericórdia. não é um Deus que vem julgar, condenar, mas corre atrás da ovelha perdida, do que está sofrendo, do que está necessitado. E no fim, Jesus ainda conclui, né? Que ele veio buscar, né? Os que precisavam de salvação e não os outros e que ele ele que ia atrás de quem precisava da conversão. Uma conclusão para nós. A gente vive condenando aquela pessoa não presta, aquela é um ladrão, aquilo. E o que nós fazemos para que essa pessoa seja acolhida? Deus não quer o pecado, mas ele abraça o pecador, cada um de nós. então, o migério de misericórdia que nos atinge, mas também que nos obriga a não condenar as outras pessoas, não enxergar cisco no olho do irmão quando a gente tem uma trave no nosso olho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. e aí o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto